Ai, bom, eu tô bem, né? Tô bem, quer dizer, tô em paz, pelo menos, tô em paz. Em paz, Anitta? Com o possível fim do seu casamento? Frei, há muito tempo que já não havia mais casamento. É, você nunca mais apareceu na minha igreja, eu não sabia que as coisas estavam tão mal assim. Eu tentei, viu, Frei, eu tentei. Hoje eu fico pensando se não teria sido um erro ter aceitado o Rude de volta, ou então não teria sido prematuro. Mas eu achei que com o tempo... Enfim, eu não consegui esquecer que era traição, não. E a simples presença do Rude dentro dessa casa me causava asco. Se é que o senhor quer saber, nojo. Olha, mas o Rude, ele conversou muito comigo quando você o aceitou de volta. Ele estava pensando numa reconciliação, ele estava pensando em recuperar a relação, Anitta. Eu também, eu também, eu também achei que era possível. Porque eu amei muito esse homem, Frei, muito. Então, quando tudo aquilo aconteceu, Eu achei que não ia resistir, eu achei que eu ia morrer. Porque eu estava muito feliz. Eu estava tranquila, Frei. Segura. Confiante no amor do Rude, confiante na fidelidade do Rude. O senhor sabe que eu tive que romper com a minha família, o senhor sabe disso, Para poder casar com o Rude, o senhor sabe, né? Foram tempos difíceis, foram tempos difíceis, porque a gente não tinha dinheiro. Não tinha ninguém para apoiar. Aí depois, não, depois vieram os filhos, as coisas melhoraram. Frei, eu achei que a gente tinha conquistado aquela felicidade. Eu achei que eu tinha direito de usufruí-la. Então, eu... Ela achei, fiquei tranquila, confiante. E... Foi quando, de repente, Eu soube que havia Uma outra mulher na vida do Rude. Foi muito cruel. Eu... Eu me senti destruída. Licença. Botei um bolo no forno, frescão. Daqui a pouco está pronto. É o tipo bar que o senhor gosta. Beleza, Rita. Muito obrigado, minha filha. Dá licença. Vou levar o cafezinho para a dona Bruna. Então, Anitta. Por tudo isso. Por toda essa sua multa. Por toda essa sua felicidade também. Pelo amor que você tem pelo seu marido. Olha, eu vim aqui hoje, Não só como amigo, mas como religioso também. Diante de Deus, o casamento é indissolúvel, Anitta. O que Deus une, o homem não pode separar. Um homem e uma mulher que fazem seus votos diante do altar estão reafirmando a própria criação da humanidade. É como se o mundo começasse de novo ali. Cada vez que um casal recebe o sacramento do matrimônio. E é um sacramento, Anitta. É um sinal sagrado. Você sabe disso. Você é católica. Você sabe disso. Isso é isso. Então, por tudo isso, Anitta, Eu te peço que você não se feche dessa forma Para a hipótese de se reconciliar com o Rude. De perdoar, minha filha. Foi que o senhor me pediu de outra vez que eu perdoasse. E eu, pelo menos, tentei perdoar. Mas, o que aconteceu? Eu fui mais uma vez humilhada por aquele homem, pela falta de caráter daquele homem. Eu fui mais uma vez humilhada pelo descaramento daquela mulher. Não, foi bom. É da natureza do Rude. Está dizendo, falei. Ele não vai mudar nunca. É isso. Desculpa, dona Anitta, mas é melhor a senhora subir e falar com a dona Bruna. Ela está nervosa demais. Não é, por quê? Dá licença, Ferenc. Pois não. Você sabe por que ela está nervosa? Não sei, não sei. Ah, Bruna, nervosa. Mas por quê, meu Deus? Oi, Rita. Vamos com a timbra de depor. Filha, o que foi que aconteceu? O que você fez com os papéis? Você está vendo isso aqui? Está vendo, né? Estou. Você disse que eu estava exagerando, não disse? Mamãe, a gente não vai ter que esperar que o papai entregue tudo nas mãos de uma aventureira qualquer. Ele já detonou tudo, entendeu? Já detonou. Você está vendo isso aqui? São dívidas. 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 E mais dívidas. A nossa situação é desesperadora. Mamãe, nós estamos falidas. Dívidas.